Fuck these stars, I'm only star, I thought these guys I make these guys cry, yeah Ah, fuck these stars, I'm only star, I thought these guys I make these guys cry, yeah I'm nice, dois disparos, um estranho no paradise Vejo branco, encapuçado, 3k, pre-fat, die again Yeah, elas são putas, não são anjos, man Yeah, isso é cocaine, let me try again O céu está escuro, ela sabe que eu fodo tudo E é tempo, é dinheiro, sex press, cup noodles Fodo esses manos, tipo bem, jogo duro A recompensa dela abre a boca e prova escuro, bitch I'm a star, I'm a fuck star Eu fico longe das barras, hilário, porra, making shit bars No pé um par de Jordan, não duvide a quem fly A alma está brilhando, porque dela é me dar God laugh A solidão é sex, atirei em mim, Mac Que eu mando um back to back This bitch is my ex, e ela who's next Quem tava lá, check, I love your fuck back Fuck these stars, I'm only star, I thought these guys I make this car cry, yeah I'm not fuck these stars, I'm only star, I thought these guys I make this car cry, yeah DVEC STILL 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 FIT STILL STILL Ali pref transpose I make, I make this car cry, yeah Um niż Antes dos disparos estranho no paradise Vejo branco encapuçado, 3K, perfect die again Yeah, elas são putas, não são anjos, man Yeah, isso é cocaine, let me try again O céu está escuro, ela sabe que eu fodo tudo E é tempo, é dinheiro, sex press e cup noodles E é fodo esses manos, tipo bem, jogo dura Recompensa dela, abre a boca e prova escurgo, bitch I'm a star, a motherfuck star Eu fico longe das barras, hilário, porra, making shit bars No pé um pá de Jordan, não duvide, I can't fly A I'm a star, brilhando porque dela é me da God Laugh, a solidão é sex, atira em mim, Mac Que eu mando um back to back, this bitch is my ex E ela, who's next, quem tava lá, check I love your fuck back